Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tanto que a gente volta com vocês com mais um. Fórmula 1 2023. E tamo aqui... Eu acho que esse aqui é o circuito que eu mais gosto. É o Sparfon que eu chamo. Cara, é... Ainda mais saber que eu vou fazer 550 mil voltas aqui? Nossa! Tem uma sprint, tem uma corrida. Nossa! Vai ser delícia isso aqui. É... Lembrando que o carro tá todo lascado. Eu não mudei. Tá, tipo assim, a configuração dele toda tá motor 1. Eu espero que eu consiga mudar pro... O próximo motor, né? Na... Que eu posso mudar no... Depois da qualificação, eu não posso mudar mais. Né? Ela tá no nível 12 embaixo de chuva. Na prévia do... Do fim de semana. Inglaterra só que tem dois pneus a menos que tá faltando. Do... Do macio. Nós estamos aí, rival. Tá vendo? Existe a possibilidade... Como a gente vai... Deixa... Deixa... Esse motor de conversão aqui... A gente vai ser... Vai ser a última vez que a gente vai... Deixa... Deixa fazer da... Deixa o negócio direitinho. Ah, não tem problema. Vamo lá. Essa subida assim, da... Esse mergulho, eu acho... É o mais apaixonante. E além disso, além de tudo, é o mais... É... É o mais... Bate um papo com o pessoal de P&D sobre as novas peças. E estamos satisfeitos que elas se integraram bem no carro. Com um pouco de sorte, você vai conseguir sentir a melhora. Então, teste elas um pouco. É o mais apaixonante. Essa pista que eu acho... Eu acho mais apaixonante. Adoro o... Aquele mergulho ali da primeira curva. Passar pelo máximo de portões de curva da forma mais rápida e precisa possível. Lembre-se também de ativar seu DRS na zona de DRS. Ah, vamo lá. Vamo começar. Aproximando-se da zona de DRS. Confira o ponto de ativação no seu MFD. Aproximando-se da zona de DRS. 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 Tchau, tchau. 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 É isso mesmo. Foi. 575. Pois é, eu não preciso terminar. Eu não preciso fazer essa terceira volta com sangria desatada. Mas já viu ali que a gente já conquistou o que eu necessitava. Como a gente tem muito que... Tem qualificação, tem tudo para fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tudo. Vou fazer todos os treinos aqui. De terminar o... Dá para fazer tudo aqui de uma maneira... No primeiro treino. É o mesmo esquema. Qualificação, sprint, corrida. Treino 12 eu não vou fazer. Porque o treino 12 não tem necessidade. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer... O que eu vou fazer... É a minha saída daqui que tá... Tá zoado. Tá naquela curvinha ali que tá... Tá estranha. Estratégia de corrida Não ouvi os requisitos Então vou fazer um jogo de pneu Se eu volto com cada um Gerenciamento de combustível, setor sem incidentes E velocidade máxima Ela foi logo de cara Tipo assim, a gente tem que entrar Caso ali na velocidade máxima Eu tenho que ser a maior velocidade registrada no sensor Naquele momento que eu passar Vamos botar Depois o fast-up foi mais rápido Não é problema meu O sistema tem que acusar ali É legal fazer É legal dessa maneira Interessante O que é que ele considera com o ambiente combustível? É legal 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 É É legal Né A única lógica que tem Dessa pontuação Na primeira volta daria 20 pontos Também Na primeira só dará 10 Acredito que eu seja por isso Para... Para de meta Obrigado. Obrigado. Nossa. Espalhe aí. Agora foi todo esparramado. Última volta. Tô dando umas falhas aqui e bem zoado hein. Tchau. 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 Eu fui. Tchau. 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 foi a primeira vamos fazer o gerenciamento de tem que ser a gente fala que o pneu mais gasta e devolve então gasta um pneu de cada tá muito bom vamos ter que sair devagar na curva vamos ter que sair devagar na curva vamos ver Tchau, tchau. Tchau. Vou passar na maneira assim que não... Como é que cai o... Programa concluído. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nesta sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Não conseguiu... Programa. Vamos ver. Estou horrível. Vamos lá então. Agora... Eu não preciso me preocupar com isso aqui. Só preciso me preocupar em completar. Por que que eu jogo... Eu faço isso aqui com os 3 pneus. A gente tem uma ideia do quanto que vai durar. Facilita o... Artificial do jogo. Fazer um plano de... De... Corrida. Ele tem um plano básico né. Mas fora dentro do que o... Nossa capacidade né. Vamos botar assim... Na verdade eu não sei. Eu faço. O 7 seria tipo acertar. Eu fiz. Né. O meu desgaste aqui tinha que influenciar diretamente na... Na vida útil do meu pneu. É! E aí O boneco! Arroz! A gente tem um plano básico... É! Vamos lá! Vamos lá! Vá. O boneco! Vá. 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 Cabeça. Vá. Tchau, tchau. Tchau. Agora... A condição parece estável por enquanto, não esperamos chuva. Pneus de pista seca parecem os mais rápidos por enquanto. Mas o tempo está fechando, está vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. A batida foi bem forte. 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 Se gostaram, se gostaram, se inscreva no canal. Até a próxima. Mais um vídeo. Mais um vídeo. Mais um vídeo. Mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.